Fala galera, vou mostrar aqui a vocês galera, a importância de uma boa camuflagem Estou aqui, para esperar a gente, que saiu uma cor na pedra aí, mais ou menos uns 7 ou 8 metros E eu estou aqui galera, só sentado mesmo na camuflagem, vou mostrar aqui para vocês A camuflagem galera, estou aqui no pé, e ainda consegui fazer o disparo Para vocês galera, a camuflagem é muito importante para quem gosta de andar no mato, fazer uns abates É isso aí galera, só queria compartilhar esse momento com vocês, valeu, abraço, deixa o like aí, se inscreve no canal galera Tamo junto, nóis